Será que ela vem? Cadê a aguinha que você ganhou, filha? Como vai se chamar? Já, já ela vai acostumar com a gente, tá bom? Como é o nome dela, filha? Como você vai pôr o nome? Fala pra mamãe. É, é, vai acostumar um pouquinho. Não, ela é... Cuidado pra não machucar. Fica daqueles pra ela.